Estrela d'alva Que me deixou e para sempre foi embora E hoje mora no meu peito essa dor Estrela d'alva traz de volta aquela flor Um certo dia quando em casa eu chegava Bati na porta mas ela não me atendeu Só um bilhete nem deixou e foi defendida Lágrimas doidas caindo nos olhos meus Ai como é triste de lembrar aquele adeus Noites e noites que eu passo sem dormir Perangulando, seguindo o rumo ou tomada Lembarem parvo, afogando a minha dor É o mal de amor que no meu peito fez morada É a saudade que eu sinto da minha amada A minha vida é igual a ave sem ninho Que perde o rumo e vai cair no novo espaço Eu também sofro por viver desiludido Por ter perdido quem vivia nos meus braços A triste sorte me atirou nesse fracasso Que perde o rumo e vai cair no novo Video